Olá, crianças, tudo bem? Bem-vindos à nossa aula de Geografia. Para a nossa aula de Geografia, vocês vão pegar o livro de Geografia, abrir o livro nas páginas 60, olha o número da página lá embaixo na folha, 61, 62 e 63. O tema de hoje é os bairros. Você sabe o que é bairro? Bairro é toda localização que fica em volta ou em torno da sua casa. Você sabe qual é o bairro que você mora? Aqui em Corumbá, nós temos alguns bairros. Bairro Aeroporto, bairro Nova Corumbá, bairro Popular Velha, bairro Popular Nova, bairro Centro. O nosso livro trouxe algumas imagens de bairros de lugares bem distantes daqui. Vamos ver este bairro lá em Campina Grande e vamos ver este outro bairro em Campina Grande também. Vocês percebem algumas diferenças? Este bairro de Campina Grande é muito movimentado, tem muitos prédios, muitas casas, muitas ruas. Este outro bairro de Campina Grande é um bairro com poucas casas, muitos campos, poucas ruas, nenhum prédio. Vamos observar agora outros dois bairros da cidade de Santarém. Olhem este bairro com poucas casas, uma rua, não é movimentado. Ele fica lá em Santarém. Vamos observar agora este outro bairro em Santarém, com mais carros, prédios e casas. O seu bairro se parece com qual bairro? Você vai marcar o X na página 60. Será que é com este bairro de Campina Grande? Ou este outro bairro de Campina Grande? Ou este outro bairro lá de Santarém? Ou este outro bairro lá em Santarém também? E aí, depois de conversar sobre isso, nós vamos falar um pouquinho sobre o que que tem aí no seu bairro. No seu bairro tem supermercado? Sim ou não? Tudo que tiver no seu bairro, você faz assim para mim. O que não tiver no seu bairro, você faz assim, tá bom? Tem cinema? Tem museu? No seu bairro tem hospital? Nacional? No seu bairro tem igreja? No seu bairro tem farmácia? No seu bairro tem escolas? No seu bairro tem praças? Para vocês brincarem? Bom, aqui em Corumbá, o bairro centro é o bairro mais movimentado. Olhem só, tem muitas muitas lojas, farmácias, bancos, até escolas. Nesse bairro você pode encontrar quase tudo. Hospital, supermercado, bares, restaurantes. Bom, mas existem bairros que são mais afastados. Nesses bairros você não consegue ver muitas ruas com indústrias, prédios. Você consegue ver poucas casas e até algumas plantações ou até criação de animais. São bairros mais afastados do centro da cidade. Vamos fazer a página 62 das nossas atividades. Com o professor, leia os textos e observe as ilustrações. Nós vamos ler juntos esse texto para podermos fazer. Vamos lá? Com o professor, leia os textos e observe as ilustrações. Eu estou na página 62 do livro de geografia. Vamos ler juntos? Carla tem nove anos e vive em um sítio com sua família. Ela vai ao mercado de bicicleta. No caminho, Carla passa em frente ao sítio Dona Lídia, ao lado do lago e perto da plantação de verduras. Qual será que é o caminho dela? Olhem, eu fiz aqui para vocês o caminho da Carla. Agora vamos falar sobre Bruno. Bruno também tem nove anos e vive com a família em uma cidade grande. Ele vai ao mercado com o avô de ônibus. No caminho, o ônibus passa em frente à papelaria, ao lado da farmácia e atrás do banco. Gente, o Bruno mora em uma cidade bem movimentada. O bairro dele é movimentado. Olhem o caminho que eu tracei para vocês do Bruno. Nós, então, traçamos o caminho dos dois, de cada criança para chegar ao seu destino. Agora vamos para a página 63. Na página 63, nós temos aqui, b, circule de azul o nome da criança que mora na cidade e, de verde, o nome da criança que mora no campo. Carla, vocês vão circular de verde. Bruno, vocês vão circular de azul. O caminho da sua moradia até o mercado é mais parecido com o caminho de Carla ou com o caminho de Bruno? Vamos voltar lá para a gente perceber? Quando você, se precisar sair para ir ao mercado, você vai fazer um caminho mais parecido com o caminho de Bruno ou com o caminho de Carla? Pensem bem. E depois, vamos pensar e depois conversar sobre este caminho. Vamos agora para o nosso caderno de mapas. Vamos lá? Nós, então, pegaremos o caderno de mapas e vamos fazer a atividade 4 da página 4 e a atividade da página 5. Vamos lá? Número 3. Os objetos a seguir, vamos ler juntos? Os objetos a seguir foram fotografados do alto e de lado. Observe as fotos. Aqui, nós estamos vendo um celular. Aqui, aqui parece uma xícara de café. Aqui é uma mesa. Aqui nós temos um violão e um cesto. Agora, vamos observar estes mesmos objetos com outro tipo de visão. Vamos ver? Agora, veja os mesmos objetos da página anterior, representados como se fossem vistos de cima para baixo. Escreva o número do objeto que corresponde a cada representação. Então, nós vamos, então, relacionar esta visão aqui. É uma visão de cima para baixo. É a visão do quê? Do celular, da mesa, da xícara de café, do violão ou da cesta? Sim, é da cesta. Então, eu vou escrever número 5. Esta visão aqui, de cima para baixo, é a visão do mesmo, de qual objeto? Do celular, da mesa, da xícara, do violão ou da cesta? Sim, da mesa. Sim, da mesa. Então, escreveremos número 3. Esta visão aqui é a visão do celular. O celular, então, é o numeral 1. Esta visão aqui, sim, é da xícara de café e ela é referente ao numeral 2. Esta visão aqui é do violão e é referente ao numeral 4. Agora, você vai continuar as atividades. Estão muito interessantes. Um abraço. Bom trabalho.